Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal, eu tô com ele aqui, o Kalel. E aí galera? E aí Nicole? E aí? A gente vai gravar um vídeo, 5 coisas que todo mundo já fez ou vai fazer ainda. Esse vídeo vai ser rápido, só 5 coisas e já já 5 coisas que todo mundo já fez na vida, então valeu! Primeira coisa, pisar nos quadradinhos sem pisar na linha. E aí? Errou, 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 errou. Segunda coisa, abrir a geladeira só era pra pegar o vento. Abrir a geladeira várias vezes só pra ver se tem comida. Se arrumar só pra bater foto. Como a festa é joelhina, né? Vou me arrumar, cara, vou só pegar a minha sua pra festa. Vou de todo de São João, né? Esses caras pensam que eu vou, mas eu não vou não, doidinho. Quero só pra bater foto mesmo. Porque ela só perde seus caras, só pra bater foto. Eu lá vou, não quero é que o pessoal acredite que eu vou pra festa, mas eu não vou não. Não vou nada, tu é doido, é doido. É só bater as fotos e pegar a menina. Eu não vou nem pegar a menina não. Pera aí. Passiu o São João. Então foi isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, curte aí. Se não, né? O que é que eu posso fazer? Bom, a gente vai encerrando o vídeo aqui mais uma vez. Eu, Ian. Eu, Kalel. E Nicole. Então, valeu!